Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do WebMundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a configurar o recurso de pasta compartilhada no VMware. Este recurso permite o compartilhamento de arquivos entre o computador físico ou host e uma máquina virtual VMware. E vamos aprender a configurar este recurso tanto em uma máquina virtual Windows quanto em uma máquina virtual Linux. Então se você se interessa por este assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, estamos de volta e vale lembrar que o roteiro, links e comandos apresentados nesta aula você encontra no site WebMundi.com, com o link na descrição deste vídeo. E esse é o conteúdo que iremos abordar nesta aula. Vamos aprender um pouco sobre os requisitos para a pasta compartilhada em uma máquina virtual VMware. E depois já vamos a parte prática, efetuando a configuração da pasta compartilhada em uma VM com Windows e depois em uma VM com Linux. Caso queira aprender mais sobre virtualização, assista nossas outras videoaulas clicando no card no topo da tela ou no link na descrição deste vídeo. Então vamos lá, para efetuar os procedimentos apresentados nesta aula, você irá precisar ter o VMware instalado em seu PC, além de uma máquina virtual Windows ou Linux. Então vamos a parte prática, já estou com o VMware Workstation Pro aberto, porém o processo também é válido para quem utiliza o VMware Workstation Player. Repare que tenho duas abas, uma com uma máquina virtual Windows 10 e que só possui as pastas da máquina virtual. E na outra aba tenho o Linux Ubuntu 2104 64 bits, onde também só tenho as pastas referentes à máquina virtual. No host ou computador físico, criei uma pasta chamada AulaWebMundi e dentro desta pasta criei outras duas. Uma chamada pasta gravação e outra pasta leitura. E dentro de cada pasta, inseri um arquivo TXT ou texto para exemplificar o funcionamento da pasta compartilhada entre o computador físico e as máquinas virtuais do VMware Workstation Player ou Pro. Então vamos mostrar como funciona o compartilhamento em uma máquina Windows. Para ativar este recurso, a máquina já pode estar ligada. Ou seja, não é necessário desligar a VM para que o recurso funcione de imediato. Para ativar o recurso, vou acessar o menu suspenso da máquina virtual em VM, depois a opção Settings e na janela Virtual Machine Settings, vou escolher a guia Options. Em Options, vou escolher o item Shared Folders e veja que o recurso de compartilhamento de pasta está desabilitado. Repare que existe um aviso importante nesta tela. As pastas compartilhadas ou Shared Folders expõem seus arquivos e programas do host ou da máquina física para a máquina virtual e podem colocar os seus dados em risco. Por isso, habilite as pastas compartilhadas apenas se você confiar os seus dados na máquina virtual. Importante ter esse direcionamento, pois caso você não saiba qual é a procedência da máquina virtual e a mesma tem alguma brecha de segurança ou vírus, os dados do host podem ser colocados em risco. Por isso, o recurso de Shared Folders ou pastas compartilhadas vem desabilitado quando você instala uma VM no VMware. Pare também que temos três opções, a opção Padrão que é desabilitado, a opção Sempre Habilitado ou Always Enable e a última opção que é Enable Until Next Power Off ou Suspend, que fará com que o recurso de compartilhamento de pasta fique habilitado até o próximo desligamento ou suspensão da máquina virtual. Nosso exemplo, irei deixar o recurso de compartilhamento de pastas sempre habilitado, portanto vou escolher a opção Always Enable. Fique à vontade para escolher a opção que mais lhe agrada ou que seja mais adequado para o seu uso. Depois disso, vou clicar no botão Add para informar a pasta do host ou computador físico que será compartilhada com a máquina virtual. Vale lembrar que esse recurso é por máquina virtual, portanto um compartilhamento com uma determinada máquina virtual não é válido para a outra. Após clicar no botão Add, é apresentada a tela Add Shared Folder Wizard, que é um assistente para nos auxiliar durante o processo de compartilhamento da pasta. Para continuar, vou clicar no botão Next. Com isso, será apresentada a tela Name The Shared Folder. E na opção Host Path, vou informar o caminho ou a pasta do meu host físico que quero compartilhar com a minha VM. Em meu caso, a pasta que quero compartilhar está na unidade G do meu host, pasta Aula Web Mundi, pasta Leitura. E em Name, irei deixar o nome do compartilhamento como pasta Leitura. E na sequência, vou clicar no botão Next. Na tela Specify Shared Folder Attributes, vou deixar a primeira opção marcada, que é Enable Dishare, que é para habilitar o recurso. E vou também marcar a segunda opção, que é Read Only. Esta opção fará com que a pasta seja compartilhada somente para a leitura. Ou seja, a pasta será compartilhada na VM, mas a partir da VM não conseguirei gravar na pasta. Apenas conseguirei visualizar os arquivos ou copiá-los para a VM. Curso de segurança muito interessante, se você, por exemplo, vai instalar algum aplicativo ou algum software e quer ler algum recurso da máquina host. Sem colocar os dados do computador físico em risco. Após isso, vou clicar no botão Finish. E com isso, voltamos à tela anterior. Agora vou adicionar uma pasta com direito de Leitura e Gravação. Então vamos novamente clicar no botão Add. Na tela de boas-vindas, vou clicar Next. E agora na tela Name The Shared Folder, vou especificar uma outra pasta do meu host físico. Em Host Path. Vou informar a pasta G, dois pontos, Aula Web Mundi. E a pasta será a pasta Gravação. E o nome, irei deixar como pasta Gravação. E na sequência, vou clicar no botão Next. Na tela Specify Shared Folder Attributes, vou deixar marcada apenas a opção Enable This Share. Ou seja, diferente da pasta que configuramos anteriormente, esta pasta terá direito de gravação a partir da máquina virtual. Ou seja, a partir da máquina virtual conseguirei gravar arquivos ou criar pastas a partir da máquina virtual em meu host físico. E para concluir, vou clicar no botão Finish. Com isso, voltamos à tela anterior. Repare que em Folders, tenho as duas pastas que configurei. A pasta Leitura e a pasta Gravação. E para finalizar a nossa configuração, vou marcar a opção Map as Network Drive em Windows Guest. Isso fará com que o Windows mapeie uma unidade para estes compartilhamentos. Após isso, vamos clicar no botão OK. Com isso, retornamos à nossa máquina virtual. Agora, vou abrir o explorador de arquivos. Acessar o item Este Computador. Veja que em Locais de Rede, tem o item Shared Folders como uma unidade Z. Ao selecionar esta unidade, repare que tem as duas pastas, tanto a pasta Gravação quanto a pasta Leitura, que são pastas compartilhadas do meu computador físico ou host. Agora, vamos verificar as permissões das pastas compartilhadas que configuramos anteriormente. Então, vamos acessar agora a pasta compartilhada chamada Pasta Gravação. Esta pasta possui um arquivo chamado arquivograva.txt, onde faremos alterações e como o arquivo ou pasta possui permissão de gravação, será possível salvá-lo em meu host. Então, vamos lá. Ao dar um duplo clique no arquivo, informo para o Windows que quero abrir o arquivo com um bloco de notas. No bloco de notas, vou efetuar alterações no arquivo e vou salvá-lo. E veja que foi possível efetuar o salvamento do arquivo sem maiores problemas devido a sua configuração de pasta. Agora, vamos acessar a pasta Leitura, que configuramos com uma pasta compartilhada somente para a leitura. Ou seja, não será possível gravar nesta pasta, apenas ler o seu conteúdo a partir do host. Veja que vou colocar a palavra Teste no final deste arquivo e vou tentar salvá-lo. Como esta pasta foi configurada somente para a leitura, é aberta a caixa de diálogo para que eu escolha um outro local para salvar o arquivo. Vamos agora a mais um exemplo. Vou tentar copiar o ícone do Intelij IDEA para a pasta compartilhada Pasta Leitura, com o recurso de Ctrl-C, Ctrl-V. E veja quando tento gravar o arquivo, na pasta Leitura, o Windows informa que não tenho permissão para executar esta ação. Já para a pasta Gravação, esta operação é feita com sucesso. Agora vamos efetuar o recurso de pasta compartilhada em uma máquina virtual com sistema operacional Linux. Para isso, vou alternar para a aba Ubuntu, com esta máquina virtual selecionada, vou acessar o menu suspenso, VM, depois a opção Settings, e com a tela Virtual Machine Settings, vou alternar para a aba Options. Em Options, vou acessar o item Shared Folders. Em Folder Sharing, temos as mesmas opções que explicamos quando configuramos o recurso de pasta compartilhada no Windows. Portanto, não vou entrar em detalhes sobre isso. Vou apenas selecionar a opção Always Enable, e depois clicar no botão Add para adicionar a minha pasta compartilhada. Nesta tela, vou clicar no botão Next, e nesta, vou informar em Host Path o local e pasta do meu computador físico que quero compartilhar com a minha máquina virtual. Vou utilizar o mesmo local que utilizamos para a nossa máquina Windows, ou seja, G Aula Web Mundo e Pasta Gravação, e o nome será Pasta Gravação. Logo na sequência, irei clicar no botão Next, e como esta pasta terá acesso para leitura e gravação, vou deixar apenas a opção Enable de Share marcada, e vou clicar no botão Finish. Agora vamos adicionar mais uma pasta compartilhada. Para isto, vou clicar novamente no botão Add, e nesta tela em Next, e na tela Name the Shared Folder, em Host Path, vou informar o local da minha máquina física que quero compartilhar com a minha VM. No caso, vou utilizar a pasta na unidade G, Aula Web Mundo e Pasta Leitura. E o nome vou deixar como pasta leitura, e na sequência vou clicar em Next. Na tela Specify Share Folder Attributes, vou deixar a primeira opção marcada, que é Enable This Share, que é para habilitar o recurso, e vou também marcar a segunda opção, que é Read Only, e ao retornar à tela anterior, vou clicar em OK. Com isso, o recurso de pastas compartilhadas é habilitado, e para acessá-lo, irei acessar o Files ou Arquivos, e acessar o seguinte caminho em tela, ou clico em Other Locations ou Outros Locais, depois a pasta MNT, e depois a pasta HGFS. E veja que nesta pasta, tenho as pastas, pasta gravação e pasta leitura. E o comportamento é o mesmo que vimos no Windows. A pasta que foi definida para gravação, eu consigo gravar. Já a pasta que foi configurada como somente para leitura, eu só vou conseguir ler os arquivos, porém não vou conseguir gravar nenhum conteúdo na mesma. Porém, posso copiar o arquivo da pasta gravação e salvar em outro local, como por exemplo, na pasta Home Documents, onde posso efetuar alterações e salvar o arquivo. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas, através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmund.com, proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas, e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.